quem agora é a faixa amarela ó que bonitão tudo bem vamos para o treino toca então vamos essa aqui é a turma do nico olha que bonitinho e que menina bonito muita das coisas que vai ter no vídeo vai ficar sem tradução porque eu não sei falar japonês aqui são só mais dois meninos brasileiros além do nico eles falam mais de japonês do que português também é assim que ele aprende falar bastante japonês brincando com o pessoal lá e jogando bola muita gente pergunta se ele sabe falar japonês ou não ele estuda na escola japonesa ele aprende bastante lá mas também aprende brincando com os amiguinhos que ele tem na escola na pista de skate hoje vamos mostrar para vocês um pouco da aula de karatê do nico primeiro o professor organiza todas as crianças ele sempre ensina a maneira correta de sentar para poder começar a cerimônia de inicialização da aula oi 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 eles sempre começam fazendo alongamentos e depois aquecendo o corpo e o legal é que o professor do nico faz as crianças usarem os dois lados do corpo tanto direito quanto esquerdo e isso ajuda muito na coordenação motora e uma coisa que ele pega bastante no pé das crianças é a velocidade dos golpes o aquecimento terminou agora o nico está colocando as proteções eles vão começar a fazer o treino dos golpes oi 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 o Agora é a hora da empurrada. Agora é a hora da empurrada. Agora é a hora da empurrada. Eu vou fazer o quê? Minha e-cabado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na hora que eu entrei, por favor, por favor se está me agindo, eu Wagyu. Não estou te sentiando. Oi! A Sudiria. Vá, Jurg. Ela está liando agora? Vá. Vá, já está liando com... Ah, vamos para a panache. Agora, só calamos com a dança. Para a gente, eu já darei uns para dar dança de cima do jogo. Ah... Tem um paso... Eu já está... Eu já tenho um... O que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá. Certo de novo. 5秒. Já vem. Vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tem esse suco de... Vimão também. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.